Olá, louco! Obrigado, Neto! Crack, Neto! Não fala Neto, é Crack, Neto! Um beijo pro Neto, um beijo pra galera toda! Ricadinho, Anjo e Denis! Boa noite! Boa noite! Tamo chegando com tudo! É zap pra galera! Se tá no zap, a gente mostra pra você! Vai! Que isso? Putz! Ai, blanda! É uma cruz! De frente? Não, os dois... De bicicleta, os dois batendo embaixo do túnel E o cara caiu lá! Caiu! Caiu no rio! Caiu! Olha aí, é um lá, lá! Ai, 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 ai! Bateu e foi direto pra água! E essa bolsirinha não resolve, né? Não resolve! Já era! Olha só, velho! O que será que caiu? O que tava indo ou o que tava... Esse que tá com a câmera, né? O que tá filmando! É! O que tava indo! É! Putz, a verra! Rapaz do céu! Que maluquice! Não prestou atenção, caiu no chão! Essa é, no caso, no rio! No rio! Caiu! Caiu na água! Na água! Vai chegando com a gente aqui na Band! Vem que o perrengue tá ao vivo, hein! Ao vivo! Olha o que vem! Que isso, cara! Ele tá fazendo a pose pra foto! Marisabel! Caramba, Marisabel! Tomou toda Marisabel! Marisabel! A foto é essa aí, bonita! Olha lá! Isso aí, o cara fica na perna do brinquedo no parque pra se molhar! É, fica ali! Mas não só cair, né? Tonto! Ah, mas... Tomou uma cacetada, hein! Tomou uma cacetada! Ele queria tirar foto bem na hora da água! Olha lá! Ah, ele queria fazer um efeito! É, e deu defeito! Defeito! Foi efeito! Foi defeito! Mas a foto deve ter saído bonita! Tá muito divertido! Tá gostando com essa cara? Isso tá gostando! Animadora! 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 Animadora de plateia, né? Fica isso aí! Vai cortar a árvore, hein! Já tá cortando, olha lá! Isso aí, corta com a beleza, hein! Cortou a serra! Não, não, não! Não, não! Comprou lá na Esmafera, olha lá com o Rafael! Ai, Rafael! Só no nosso não dá! Não dá! Só no nosso não! O Datena tá na band! Abraço pro Datenaão! Olha aí, ó! Ele tá lá, mas pega bem no braço direito dele! Pega aí, ó! E bate na escada também, ó! O tronco, ó! Porque é assim, ó! Não bate nele também, ó! Isso aí! É no braço dele, ó! Olha lá! É vingança da natureza! É no braço que ele... O ar que a motosserra poderia cair para cima dele! No braço que ele tá segurando a motosserra, ó! É isso aí, ó! Olha aqui, pega, ó! É a natureza! Olha aí, rapaz! Eu rio na cara do perigo! É, mas é tonto, hein! É! Mas a... Mas a motosserra era boa, hein! Vem que tá no zap! Vem que tá no zap! É a motosserra! É a motosserra! Quis fazer a graça no final! É a motosserra! É a motosserra! É a motosserra! É a motosserra! É a motosserra pra você! Vamo ver! Crente do momento! Qual é? Pedra, papel, tesoura! Quem ganhar, come tudo! Oba! É mesmo, né? Pedra, papel, tesoura! Isso! Eu já tenho pó! Eu já tenho pó! Vá lá! Quem ganhar, come tudo! Olha que filha da mordida! A outra pessoa... Olha isso! Não, pera, pera! Ele comeu numa mordida um hambúrguer! Mas nem cabe na boca! Cabe! Cabe! Você não viu que come? Olha as batatas! Mas ele nem sente o gosto! Não tem problema! Mas ele quer zoar a menina! A menina tem que correr até um pique de voltar, é isso? É! Isso, isso mesmo! Ela achou que ia ter alguma coisa! Mano, ele comeu um puto, velho! Véia! Larga esse bobo aí! Larga esse cara que ele não é pra você, não! E o lanche é grande, velho! Não é pequeno, não! E ele ficava ligando toda hora pra ela e... Que chif! Ligava? É! Até na hora que ela ia tomar banho! É! É! Que brincadeira, rapaz! Olha lá! Não podia se afastar que ele ficava preocupado! Olha lá! Fica doido, ó! Que insegurança é essa? Olha lá, rapaz! E aí ela ficou brava com ele! E largou! E largou, porque ele comia tudo! E vai sobrar pra o quê? Vai sobrar pro ex dela! Olha a cara dele! Olha lá! Olha chegando foto! Um, dois, três, vaza! Tem gente mandando foto, galera? Todo mundo mandando foto, assina o programa e marcando a gente na hora de postar! Boa! Arroba Perrengue na Band! Muito bom! É o Cauã! É o Cauã! Valeu, Cauã! Vai de Minas Gerais! Vai pra quem, Oscar? Tem mais! Olha o Angelo Ernesto! Angelo Ernesto! Jogou água, a bexiga com água nas costas do outro! E o outro segurando a bexiga! É, largou o B.O. Lá vamos nesse ponto aí! A Sara de Guarulhos! Olha lá, Sara! Ele é o mais cisma que foi! Eu não fui eu direto da sua Sara! O pessoal cisma que foi ele! Olha lá, segura aí pra mim! E viram a porta! O Miguel Muniz! Serra! Espírito Santo! Olha lá! Olha! Muito bom! E olha a cara dele! E agora quem vem? A Cecília e a Sara... É muito bom! É muito bom! Pô, nós tamo velho, as letras tão pequenas, né? As crianças eu tô escrevendo pequenas demais! É do Paraná! Olha lá, tá chegando mais gente aí! Miguel e o Arthur de Marília! A gente sacaneia as pessoas! Olha quem vem agora! Quem vem agora! Agora vem a novelinha do perrengue! Vamos ver! Olha o Sniper! QAP, já está no lugar da missão aí? Fala, chefe! Acabei de chegar aqui! Maravilha, maravilha! Já está preparado? Positivo, chefe! Arma carregada, só esperando o seu comando! Tá vendo esse cara de vermelho aí? Achei! Então, ele é meu irmão, a gente precisa proteger ele amanhã! Caralho, que maravilha, né? Mas você tinha que ter esperado a ordem! Você esperou a ordem, agora... O atirador fez até plástica! Agora tá falando fino! É, mudou a voz pra não ser reconhecido! É, não quer ser reconhecido, tá falando fino! Tá ansioso demais! Tá ansioso demais, bicho! Ô, Bilby, calma aí! Calma! Só me não sei... É! Ó, vai imitar você! Tem que imitar! É jogo de repetição! É, repetição! E cabelo! E agora? Agora ela foi, né? Ó lá! Como é que tu faz? É de brincadeira! E tá faltando alguma coisa aí! Vergonha! Ó lá! Só me lembra de ser? É! É de brincadeira! Ó! Ó! Ai! Ai! E agora? 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 Olha agora que bonito, ó! Olha que simpático! Que sorriso elegante, ó! Vai chegando com a gente, a gente está ao vivo na Band! Ao vivo! Para todo o Brasil! Filho, ensina os pais a forma correta de encontrar uma esposa para ele! Olha! Silêncio! Ouça você que está em casa! Como eu vou achar a esposa, papai? Você vai conhecer ela, né, filho? Em algum lugar? Na igreja? Na faculdade? Tem 20 anos! No outro dia a gente começa a procurar! E depois do aniversário de 20 anos a gente vai achar! Você vai para um lado, mamãe vai para o outro lado, eu vou para o outro lado... A gente vai se espalhar para quê? Para achar a esposa! Você fala assim, eu tenho um filho chamado Fernando, você quer casar mãe? Porque não é assim que a gente procura esposa, filho... Mãe, cada um tem o seu jeito! Esse jeito é muito especial! Eu não posso numa feira leiloar você... Ah, quem que é meu filho? Quem que quer casar com meu filho? Não vai gritar! Oi! E aí você começa o papo, daí você fala para ela, filho! Começou o papo, daí você fala para ela! E o que a menina tem que ter para casar com você? Gente! Ai, filha! Você é igual eu! Ai, tudo bem! Oi, moça, tudo bem com você? Você fala, tudo bem! Eu tenho um filho chamado Fernando, você quer casar com ele? Olha aí! Se você tem 5 anos! Então! Daqui a pouco eu tenho 18! Daqui a pouco eu tenho 20! Então eu estou pegando o jeito! De quê? De ganhar a esposa! Eu tenho que funcionar mais do que 5G, 6G... Ah, quem vem agora! Olha quem vem! Turminha, turminha! Bolinha em você! Bolinha em você! Bolinha em você! Turminha, turminha! Por causa dessa gracinha, hoje só vou fazer pergunta fácil! E valendo nota! Agora venha! Quanto é 350 vezes 953 mil? Difícil, não sei, professora! Nota zero! Nota zero! Fliquinho! Quanto é 351 vezes 958 mil 358? Ah, nessa aí eu não sei não! Nota zero! Paola! Paola, quanto é 791 vezes 357? Eu não sei! Nota zero! Joãozinho! Joãozinho! Quanto é 256 vezes 1 milhão 397 mil? Ah, professora, eu não tenho dedo pra isso não! Nota zero! Nota zero pra todos vocês! Seus orelhos! Seus erruelas! Mas vou dar uma chance! Vou fazer uma pergunta pra vocês responderem! Mas tem que responder todo mundo junto! Entenderam? Quanto é 5 mais 6? Todo mundo junto! Eles estão certos! A professora estava brava, né? Ela estava muito brava! O Carlos Miguel tinha ido embora nesse dia! Perdeu até a garganta, né? Perdeu o goleiro, perdeu a garganta, perdeu tudo! Perdeu o patrocínio da roupa, o goleiro, perdeu a dignidade! Perdeu a dignidade! Tem imagens aqui que são impressionantes! Vamos ver ainda, Atena! Quem faz bagunça, eu não quero! Fênix faz birra, eu não quero! Eu não quero mãe feia! Ave Maria! Eu não quero mãe feia! Ela não quer mãe feia! Eu não quero mãe feia! Eu não quero mãe feia! Eu não quero mãe feia! Rapaz! Acertou! Vou te falar! Ela nunca vai mais esquecer! Se o menininho quiser casar, que vai sair melhor de passar! Olha lá! Tutorial de gol olímpico! Você descobriu que se você chutar dois dedos, depois do piso, sai gol olímpico! Isso mesmo! Como assim? Olha lá! A bola que está em cima da linha, não pode passar, senão o gol é no lado! Chuteira no pé! Eu gosto de bater, pessoal! É! O dedão, o dedão faz toda a curva, meião na canela, dá três batidinhas, caixoteira no gramado, para poder filmar, um, dois, tamo junto, retinando, se Deus quiser, a base vem com tudo! Não vai dar certo! Claro que vai! Eu quero encerrar tudo! Vamos lá, hein! Amor, chega um pouquinho mais pra trás! Amor, danou, né? Vai pegar todo o efeito! Pode? Claro! Vai lá, vai lá! Vai! Já estou esperando o... Ah, não! Faltou uma batidinha! Faltou! A culpa é da batidinha! Ele escorregou porque faltou uma batidinha! Paraíba! Apaga, apaga! Apaga, apaga! Esse é o perrengue ao vivo! Daqui a pouco tem NBA finais na Band, hein! Segundo jogo! Já, já! É menina! Mas menina é mais tranquila! É mais tranquila! É muito mais tranquila! Eles disseram! É? Só apertar? Só apertar? Só apertar? Como é? Isso é o par sinal da comida! Marvão, né? Não foda, escorrer! Vai, mãe! Aperta essa garrafa aí! O quê? Aperta essa garrafa aí! É o quê? É uma mágica! Mágica! Corre, minha! Corre! E ela caiu! Ela vai matar a menina! Marvão, não quer assim, não! Mas o pai foi o cúmplice! Só apertar? Só apertar? Só apertar? Só para sinal da comida! Olha lá! Marvão, negou o foda, escorrer! Vai! Aperta essa garrafa aí! O quê? O pai, o pai vai morrer! É uma mágica! Será? Olha, olha aí, irmão! Ela com o telefone na mão! Olha, foi tudo na boca da mulher! Nossa! A hora que molhou o telefone, ela ficou doida! Menina é mais tranquila! Menina é mais tranquila! Eu tô só esperando o que vai acontecer depois! Eu também! Mas a culpa é do pai, temos um velório! Temos um velório! Nunca mais souberto do pai! Vamos ver o que vem! Vamos! Olha lá, vai! Ah não, ele comeu tudo, velho! Tropezou! Não, sobrou uma coisinha! O que é isso? Eu fui feita pra comer! Eu fui feita pra comer! Olha a picaretagem! Ele só tropeçou a picaretagem! Olha lá, olha lá! Ele tropeçou! Levou tudo! Isso que é fast food! Ah, muito boa, né? É muito boa! Essa foi boa demais, boa! Eu tenho um amigo que faz isso! É, quem sou eu? Quem é? A gente precisa definir a agenda de amanhã! A coisa do dia! Acordar às seis e meia! Vou nada! Vou nada! Não, deixa eu terminar as outras coisas! Vou nada! Deixa eu terminar as outras coisas! Você precisa! Vou nada! Não! Me ouve, me ouve! Vou nada! Dá esse papel aí que eu vou marcar! Um por um! Vou nada! Não! Vou nada! Vou nada! E quer? Vou nada! Vou nada! Ele tá estourado! É o tatá! Ele é famoso na internet! É o tatá! Vou nada! Vou nada! Me ouve! Boa! O efeito! Boa! 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 É o tatá! Boa! Boa! Parceira minha, das antigas O filho dela, Miguelzinho Valeu Valeu, Miguel Vou nada É bom demais, né, mano O braço do tatá Vai terminar o programa hoje mais cedo Numa versão mais curta Porque a band tá estourada A band tá arrebentada Vem NBA na band Finais, Rômulo Mendonça E Ricardo Bugarelli Eles mandam muito Não quer trocar de canal Pra ver final da NBA, não Vem aqui pra band E fica na band Porque a band é a melhor band De todos os tempos Vem NBA na band Tchau, Brasil Até mais